Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli, com mais um vídeo aí, vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, entendeu? Dá tua curtida aí, gostando e podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito. Se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Infelizmente, tudo vem com uma notícia não muito boa, eu já tinha postado no vídeo anterior aí, que a reta escavadeira aqui, ela estava batendo o motor, ela já estava enfumaçando, foi colocado aqui esse reservatório para pegar o suspiro do motor, isso aqui está ligado no suspiro, na mangueira do suspiro, jogando aqui, porque o suspiro do motor, ele estava jogando muito óleo. Aí então, a gente resolveu fazer isso aqui, botar um suspiro aqui para o ar sair, entendeu? E o óleo manter aqui no reservatório. Pode ver que até está com óleo aqui, ó, a marca aqui, ó, daqui para cá, tem óleo ali. E aconteceu que hoje de manhã eu fui ligar a máquina, a máquina começou a enfumaçar, o motor começou a bater muito, fazer muito barulheiro, e do nada ela parou. E o motor trancou, infelizmente, o motor da reta trancou, uma notícia muito ruim, entendeu? Mas fazer o quê? Eu já estava esperando uma coisa dessa acontecer, né? Esperando uma coisa dessa acontecer, por quê? Ela já estava mostrando sintomas já há muito tempo, já estava dando sinal que iria acontecer isso, entendeu? Vou tentar virar para vocês aqui, a bateria é nova, ó, 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 não vira, não vira, ó, ó, infelizmente, o motor travou, entendeu? Eu venho com essa notícia meio difícil falar, né? Que ninguém quer que aconteça isso com o equipamento, tá? E eu estou esperando o Mimim chegar aqui, o carreteiro, para mim poder, com a ajuda da outra retro, embarcar ela, valeu, galera? Aí, conforme for embarcar, eu mostro para vocês a finalização do vídeo, valeu, brigadão aí pela atenção, e eu espero que isso possa se resolver o mais breve possível, valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí com o restante do vídeo. Fala aí, galera, dando continuação aí ao vídeo aí, né? Chegou já aí, ó, o Mimim aí para fazer o transporte aí da máquina aí, ó, amigo aí do canal aí, ó, os adesivinhos aí do canal, sempre ajudando aí, sempre agradeço aos seus amigos aí, aí ele veio aqui para a gente poder fazer esse carregamento, entendeu? Está todo equipado, ó, de capacete, transmimi. Ah, tem problema não. Não, cuidado aí. Vai, amor, vai, pode abaixar. Olha, o Mimim está aqui para a gente fazer esse transporte, aí estou esperando o operador da retro, né, da outra retro, para poder empurrar ela e a gente encaminhar ela aqui em cima do caminhão, valeu, galera? Quando ela estiver embarcada, eu venho finalizando esse vídeo aí, valeu? Um abraço aí, e daqui a pouco estou de volta. Fala aí, galera. Venho finalizando esse vídeo aí, ó, graças a Deus conseguimos embarcar o equipamento, entendeu? Com a ajuda da outra máquina. Ele apoiou ali na caçamba traseira ali, né? A caçamba dianteira estava no alto, tinha mais ou menos uns 70 centímetros no alto, né, do chão ali. Aí deu para embarcar aqui no caminhão. Valeu, galera? Agora, vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, não esqueça de dar o joinha lá, dar o ok, né? Gostando lá, ó, o likezinho lá, é muito importante. E vocês gostando e se interessando, podendo se inscrever no canal, aceito muito, entendeu? E não esqueça de ensinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Valeu, galera? Agora que o equipamento está partindo para a empresa, lá vai ter o procedimento lá para a manutenção dela, vai fazer, vai mexer no motor e também os vazamentos que tem também, pistão, entendeu? Alguns reparos que tem que fazer. Vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moralzinha, valeu? Aqui é a Transmimi. Aí, ó. Aqui no Rio de Janeiro, aí, ó, a transportadora Transmimi. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. E aí, galera? Mostrando para vocês aí, ó, descarregando aí, com a escavadeira, com a Sânia aqui na empresa, a reta JCB, né? Que embarcamos ela, aí, com a outra reta forçando lá, agora ele tá, vai puxar o caminhão para tirar ela, porque o espaço aqui é curto, entendeu? Aí ele tá parado aqui próximo mesmo à garagem, entendeu? Aí eu vou empurrar ela para debaixo da garagem com a escavadeira. Deixa ele puxar ali, ó, mostrar para vocês em detalhes, é melhor, entendeu? Não tem problema. Puxar ali para ela sair, ó. Vai, vai, vai devagar! Vai, vai, vai! Pode puxar! Beleza, beleza! Olha lá, ó. Beleza, desceu direitinho. Valeu, galera! Daqui a pouco, quando ela estiver estacionada ali, mostro para vocês. Um abraço aí. Obrigado. 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 Obrigado.